Senhor Presidente, sem querer desviar o foco da discussão da medida provisória, eu não posso me calar diante da necessidade de dar uma palavra a respeito do que foi dito aqui do projeto que cria a Zona Franca de São Luís no estado do Maranhão. Esse projeto em nada concorre com a Zona Franca de Manaus, até porque a de Manaus é para processar para produto interno, para circular dentro do Brasil. Esse projeto que a gente propõe, ele tem única e exclusivamente a finalidade de processar na ilha de São Luís para exportação. É uma espécie de ZPE, que só existe no papel até hoje. O Maranhão é um estado produtor, São Luís é uma ilha oceânica, tem o melhor porto do Brasil, o segundo melhor porto do planeta, está localizado estrategicamente bem no meio da Alca, próximo de todos os mercados do mundo inteiro e São Luís, sim. São Luís, sim, tem condição de sediar uma Zona Franca, seja esse nome, seja outro nome. Agora, eu vou dizer à V. Exª, dizendo aqui aos senadores do Amazonas, o meu estado, ao lado do estado de V. Exª, no mapa agora lançado pelo IPEA do governo federal, está entre os dois estados mais pobres da federação, no índice de vulnerabilidade social. O Maranhão, eu não digo que seja um estado pobre, é um estado rico, porém injusto e desigual com muitos pobres. E o ano passado, todos nós brasileiros pagamos R$ 25 bilhões de renúncia fiscal para manter a Zona Franca de Manaus. Isso representa duas vezes e meia a receita corrente líquida do meu estado, que também paga para ter a Zona Franca. De modo que eu quero pedir aos amazonenses que tenham também carinho com a nossa proposta, porque senão nós vamos ter que discutir aqui alguns subsídios que são aplicados para a Zona Franca de Manaus. Muito obrigado.